Hello galera, Juju Almeida na área com mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vim falar sobre as hashtag tendências da Juju O que são as tendências da Juju? São essas tiaras maravilhosas, tendências Que eu vou hoje mostrar tudo pra vocês Todas essas minhas tiaras gatilhas que vocês sabem do hashtag Então vamos começar né A primeira tiara que é hashtag tendência, hashtag novinha Que é essa daqui Que são as orelhinhas maiores Que são maravilhosas Aqui Ela é hashtag maravilhosa Cheia de brilhos Linda, linda, linda E ela é aquele gatilho mais pontudo Que é o hashtag amo E vocês sabem A minha outra tiara é uma vermelha Que ela tem as pontinhas mais redondinhas Que são essas daqui que eu acho super fofinhas Hashtag amo, hashtag adoro Então eu amo muito Ah, e deixa eu mostrar logo essa aqui pra vocês Que é a que eu mais amo Que é muito simples, mas é Hashtag maravilhosa E hashtag amo muito Que é essa aqui que eu estou usando Que é uma tiara mais simplesinha Aquele preto básico E ela é pontudinha também Eu adoro essas tiarinhas assim Hashtag amo Como vocês sabem que eu adoro gato Hashtag amo Eu vou mostrar pra vocês agora Essa daqui que ela é mais redondinha E é cheia de pedrinhas brilhantes Essa daqui pessoal Ela é mais redondinha Cheia de brilhinhos E vocês já me viram usando ela aqui Eu acho, não é? Acho que não Mas vocês vão ver em breve Porque eu hashtag amo Deixa eu voltar com a minha outra Voltei com a minha tendência Pretinho básico Outra que eu também hashtag amo É essa daqui super fofinha Que ela é branca Que é de ano novo A minha é de ano novo Não vou botar por cima Porque essa vai ficar feita É essa rosinha É essa rosa Que também é redondinha Hashtag amo Mostra duas de uma vez só Hashtag adoro Que são essas duas Essa branquinha cheia de pérolas maravilhosas Chiquérrimas E essa azul que também tem pedrinhas Só que são, não são pérolas São pedrinhas brilhosinhas, bonitinhas Hashtag maravilhosas Então foi isso galera Então foi isso galera A gente já acabou Mostrei todas as minhas Hashtag tendências da Juju Hashtag tiara de gatinho Vocês sabem que eu amo E quem usa muito Que eu também hashtag me inspirei Foi na diva Ariana Grande Vocês sabem que ela usa muito Essas tiara de gatinhos Que eu acho maravilhidas Não é mesmo? Então um beijo Se inscreva no canal Deixe seu like E aperte no sininho Para Aperte no sininho Para receber as notificações E me sigam Em todos os seus sociais Que vão estar aparecendo Aqui na tela do seu vídeo Tá bom? Então um beijo E hashtag Tchau, tchau Opa Tchau Tchau Tchau